A gente não sabe com o que tá misturado, ó, pimenta e sei lá o que. São umas coisas assim que não dá pra identificar, ó. Essas coisas que a gente não consegue saber o que é, a gente evita. Oi gente, aqui é a Nath. E aí pessoal, aqui é o Leo, quanto tempo? É, a gente sabe que a gente posta um vídeo por mês, mas é que é difícil a parte da edição. Mas agora a gente vai tentar postar mais vídeos no canal, aproveitar esse tempo que a gente tá na China. E a gente vai fazer um vídeo bem pedido, várias pessoas mandaram, ah faz um vídeo nesse lugar, que é... O supermercado. É, no supermercado aqui na China. Como será que é um supermercado aqui na China? Vamos ver o que tem de diferente, o que vai surpreender vocês, surpreender a gente também, cada vez que a gente vem no mercado, é uma coisa nova. É, e não é só qualquer mercado, é um mercado aqui no interior da China. É, tem algumas coisas aí que a gente nem gosta muito de ver, mas a gente vai mostrar pra vocês. É isso aí. E já aproveitando pessoal, não esqueça de deixar o like e se inscrever no nosso canal. É, curtir, porque isso aí vai incentivar a gente a fazer mais vídeos durante esse tempo que a gente tá aqui. É isso aí, bora lá. Aqui é a entrada do mercado. Normalmente as entradas são assim, meio caracterizado, ninguém sabe o que é. Aí você entra, desce uma escada e é no mercado. Você tá no mercado grande ou pode ser qualquer outra coisa, pode ser uma loja, enfim. Tem todo um mundo dentro desses lugares. É, dentro dessas casinhas assim. Você chega daquele outro lado, acho que aqui não vai dar pra ver, mas lá do outro lado aqui, mais ou menos nesse cantinho aqui, tem outra entrada também que dá no mesmo mercado. Então o mercado, a gente tá na verdade em cima dele. E aqui é um shopping. É bem comum aqui na China os mercados eles ficarem juntos no shopping, né? Então tipo, tem um monte de loja aqui assim, aí eles colocam o mercado ou no primeiro andar ou então às vezes até no último. No último andar. Ó pessoal, aqui na China é normal ter essas capas aqui. A gente não sabe se no verão... A gente não sabe se no verão eles tiram essas capas aqui, mas pelo menos desde quando a gente chegou aqui, a gente chegou no inverno, Eles tem essas capas aqui que ficam isolando. Parece porta de açougue. É. A gente vai mostrar pra vocês aqui o preço das coisas, mas tá tudo em Himinbi. Mostro aqui. Mas a gente vai converter e colocar em real pra vocês conseguirem comparar em casa. Eu descobri aqui um shampoo muito bom pras meninas que virem pra China e não tiverem dúvida de qual shampoo comprar. Ele é 89 em Himinbi. Ele tem o shampoo e o condicionador, eu gostei bastante de usar ele. Ele limpa bem. Eu não sei se ele é realmente chinês, essa marca. É japonês. É japonês, mas ele é muito bom. Gente, o vídeo não acabou. O que aconteceu é que o pessoal não deixou a gente filmar naquele mercado. É um mercado grande que a gente queria mostrar pra vocês. Tinha bastante coisa ainda que a gente queria filmar lá, mas veio... Na verdade já tinha uma plateia ali assistindo a gente, meio escondido. Aí depois veio uma mulher e ela falou que a gente não podia mais filmar lá. Aí agora a gente vai no mercadinho aqui do lado de casa pedir pro pessoal deixar a gente filmar. Vamos ver se eles vão deixar. É. Vamos ver. E aí o que é mais legal também é que pelo menos agora tem o carrinho. É. A gente tá tão acostumado que agora a gente tem um carrinho chinês. É. Chinês. Tiro de feira. Na verdade é de pé de feira, né? É de carrinho de feira. Mas é que o pessoal usa bastante no mercado e a gente tá levando pra comprar bastante coisa lá e mostrar pra vocês. É isso aí. Bora lá. Vamos lá. Então pessoal, a gente tá aqui no nosso, como se fosse um condomínio, né? E aí tá no final de semana e agora já começou a aparecer um pouquinho calor. A Natália tá aqui atrás. E aí aqui, esse é o nosso condomínio. Na verdade, né? Tem vários prédios. É um pouco diferente o conceito de condomínio aqui. Aqui não chega a ser um condomínio fechado. Ele tem uns portões, mas o pessoal entra, qualquer um entra e sai daqui. E aí tem bastante criança brincando, motoca passando ali. A molecada brincando com o gatinho ali. Gente passando com bicicleta também. Esse aqui é o caminho do mercado, né? Por isso que a gente tá mostrando. É. Aquele outro fica lá mais pro centro da cidade. Mas aqui tem bastante, tipo assim, em volta do condomínio que a gente mora. É cheio de negócios, assim, né? Tem restaurante, tem bar, tem esse mercado que a gente tá indo agora. E aí fica, é bem conveniente, né? Só precisa do carrinho de feira. Ah, e hoje saiu sol porque aqui tava bem frio. Então tem bastante criança brincando. Nossa. Eles estão brincando. É, a molecada ali, ó. Isso aqui é muito legal, ó. A molecada brinca. Aí ficam os avós e os pais também. Eles vão... É... Ficam supervisionando, né? A molecada aqui. E aí eles vão brincando lá. Olha, isso aqui é bem legal. Olha lá. Olha lá. Essa daqui é a entrada principal do condomínio que a gente mora. E aí, bem na frente dele, aliás, do lado dele, tem aqui, ó. Isso aqui, você não dá nada por essa entradinha. Mas é um... É um mercado. É, que nem a gente mostrou lá no início do vídeo. Essas entradinhas aqui, elas são um mercado mesmo. É, geralmente você não tem igual no Brasil que é um mercado. Quer dizer, que não é que não tenha, mas pelo menos onde a gente mora, nos lugares que a gente foi, eles não colocam um mercado igual tem no Brasil, né? Que tem estacionamento. E aí o pessoal vai entrando aqui. Geralmente é assim, ó. Tem essa entrada subterrânea. E você... É. E é o mercado. E é o mercado. Agora vamos ver lá se o pessoal vai deixar a gente filmar. Vai. Ó, o pessoal deixaram a gente filmar, mas tem que ser bem discreto aqui. Então, ó. 1.8... Isso aqui é o litro de óleo mesmo. O óleo igual a gente usa no Brasil. E aí é 38.1. E aí você tem bastante também de seleção de legumes e tudo mais. Tem bastante aqui mesmo. Isso é uma coisa bem positiva aqui. E aí você consegue ter uma alimentação saudável também. Olha o tamanho desse rabanete aqui. Imenso. Esse aqui é o Yakuti genérico. No mercado lá grande que a gente foi, o preço é R$16,00. E o Inhibi do Yakuti. Esse aqui tá R$12,90. É. Esse aqui eu não gosto muito não. Mas o outro... Você compra ele quando não tem Yakuti. Quando não tem. Tem a pessoa aqui que fica pra pesar. E aí você só pega a sua fruta aqui. Igualzinho. Encontrei uma lixia aqui. Vamos ver o preço da lixia. Porque no Brasil é bem caro. É. A batata também tem um preço bom. R$3,39 e meio quilo. Olha que coisa ruim é que aqui a batata vem um pouco suja. Não vem limpa que nem vem no Brasil. Ela vem bem suja. Tem uma que ela vem totalmente suja. É. Aquela ali é bem diferente. Aquela marrom ali. Nossa. É muito ruim. No mercado a gente encontra muito essas salsichas aqui. Eu sei lá o que que é isso. Mas a gente tem medo de comer porque deve ser doce e não deve ser muito bom. É. Tem que tomar cuidado porque a maioria dessas coisas assim. Salsicha, bacon, outras coisas aqui na China é tudo doce. É. Então tenta buscar a marca mais internacional no mercado. Quem dera se tivesse uma assadinha aqui. É. Nossa. Seria ótimo fazer um hot dog hoje. Tem muitos desses negócios que você pode pegar e pesar. Então você pega tipo várias balas, coloca num saquinho e pesa. Isso daqui é um negócio que a gente não sabe o que é. Só dá pra ver que é apimentado. É. Só é com certeza. Mas ó, tem várias coisas aqui que eu não teria coragem. Nem de comer. Mas provavelmente é apimentado. É. Aqui tem os famosos noodles ou miojo, como a gente conhece no Brasil. De todas as cores e sabores. Cores, tamanhos, sabores possíveis. Aqui na China é o que mais tem. É. E esse daqui em específico é o nosso favorito. Porque ele não é tão apimentado. A maioria dos outros eu acredito que seja. O Léo já experimentou alguns. Eu particularmente não gosto muito de... É, esse daí é mais um quebra galho. É, um quebra galho. Às vezes a gente come. É, esse aqui é 4,50. Mas esse daqui é 4,50 e acho que ele vem 100g se não me engano. É, ele é gostosinho esse. É. Agora o dos outros eu não tô muito afim de experimentar não. Eu gostei desse, é esse que eu vou ficar. É o primeiro que experimentei. Se vocês derem bastante like, quem sabe a gente não compra e experimenta, né? É, a gente faz um vídeo só experimentando noodles da China. Pra estragar a saúde. Aham. O que me impressiona aqui é o preço do alho, gente. É 4,90 e meio quilo. Meio quilo de alho. É. É muito bom o preço aqui. Porque eles comem bastante alho. Os ovos aqui. A gente sempre compra esse daqui. Tá R$16,00. A gente vai colocar aí o preço pra vocês. É, vem bastante. É uma cestinha, não é geralmente na caixinha mesmo. Mas tem bastante opções de obra. As caixinhas tem aqui também. Mas geralmente a gente compra desse daqui que é mais parecido com o que a gente tá acostumado. Duas caixinhas de morango. É, tem bastante morango. Eles vendem lá fora do condomínio também. Tá R$6,80. E o morango aqui é bem docinho gente. É muito bom. Até eu que não gosto de morango. Isso daqui ele é bem doce. A gente vai levar. Aqui uma curiosidade pessoal. Você tá vendo isso daqui né. Isso daqui. Esses itens aqui eles são guardanapos. Aí você pensa né. Bom, eu preciso de guardanapo. Aí você chega um pouquinho aqui pro lado. Você vai andando um pouquinho. Aí praticamente na mesma sessão você tem papel higiênico. Então você tem que tomar cuidado pra não levar papel higiênico no lugar do guardanapo. Nem guardanapo no lugar do papel higiênico. Então é por isso que tem que tomar cuidado aqui. Mas olha aqui ó. Um monte de papel higiênico. E o que é interessante aqui também ó. Que eles não tem o rolo no meio. Eles vem, não sei se dá pra ver muito bem aqui. Mas é direto aqui. Só o papel mesmo. Aqui eles tem vários sabores de óleo. Como vocês podem ver aqui. Esse daqui, esse branco aqui. Ele seria o mais tradicional que a gente tá acostumado. Mas aí eles tem aqui ó de sabor. Acho que é pêssego e uva verde. Aí tem esse aqui que é tipo cupcake. Aí tem esse daqui também que é frambuesa e mirtil né. Se não me engano. E aí tem inúmeras combinações aqui de sabor. Eu não gosto muito de biscoito assim, bolache recheado. Biscoito ou bolache, não sei. Eu não gosto muito. Mas esse daqui em específico eu gostei bastante. Porque ele não é tão doce. Aqui na China tem... É, as coisas são bem menos doces do que... Porque é doce, não é tão doce. E salgado esquece aqui. E salgado também não tem. Não tem. E eu gostei bastante desse óleo. Dá pra gente levar um sabor diferente pra gente experimentar agora. O que você acha? É verdade. Vou levar esse de... Não sei do que... De... De... Verde. De verde. A gente vai levar esse pra experimentar. É. Esse aqui, gente, não é sabonete, tá? É chocolate. É um chocolate bem... Chocolate... Famoso. É. Famoso aqui na China. Não tem muita opção de chocolate nesse mercado. Eita, derrubei tudo, ó. Não tem muita opção de chocolate nesse mercado. No outro tem mais. Esse aqui é trinta e dois. Com wimbi. É bem claro. Chocolate aqui... Ó. Aqui acho que são... Eu não sei quantos gramas são aqui. Oitenta e cinco gramas, ó. Trinta e dois. Trinta e dois yuan. É. E além disso, você ainda tem que comer bastante chocolate pra sentir... Pra matar a vontade de comer chocolate. Porque não é tão doce. Não é tão doce. Não é... Esses aqui, pelo menos, eles não são tão bons assim. É. Não é muito do que a gente tá acostumado. E voltando pro mundo de cores e sabores aqui da China. É... É... Batata Lace que tem aqui. Tem de todos os sabores que vocês possam imaginar. Até... Olha só que legal. De pepino. Pepino. Olha que maravilha. Eu só experimentei um sabor até agora. Que foi esse de limão. Ele é bem gostoso. É. Ele é bem suave, assim. É. A gente comeu tanto que a gente bem enjoou dele. Pra quem é mais... Antigo, vamos dizer aí. Acho que tinha uma época que tinha aquela ruffle que era de... twist. Não sei. Que era uma coisa de limão, assim. É bem parecido com essa daqui. De uns 20 anos atrás, eu acho. Tem esse de... Tomate. De hot pot. Sabor hot pot. Esse daí eu já não tenho coragem de experimentar, não. Não. É. Tem de... Carne... Carne italiana. Carne italiana. Não sei, né? É. E a única que a gente consegue realmente comer... Que é... Essa daqui. Que é a original. Que é só de sabor... Americano. Americano, entre aspas, ó. Aham. Olha, tem também de... Esse daqui é... Camarão apimentado, ó. Spice... Não, crayfish. Acho que é lagostinho. É. E o preço é R$6,90. Aqui, pra vocês compararem. É. Ou esse aqui é o tamanho menor, né? O tamanho maior tá R$12,50. É isso daí. É isso. Qual que você levaria pra... Pra comer? Pra experimentar? Ah, essa daqui, ó. Que a gente nem viu. Que é sabor... Sabor... Meu Deus. Meu Deus. Polvo? Talvez, né? Eu não sei. Tem um desenho de um... Não sei se é uma lula... Ou um polvo... Ou é um bicho que... Eu não conheço. Cortam aí bastante pra gente... Pra gente experimentar. Pra gente experimentar. Não sei se vocês lembram nas festas... Que tinha essa gelatininha aqui. Ou se ainda tem. Não sei. Porque eu nunca mais fui convidada pra festa de criança. É. Mas aqui tem bastante. E eu gosto. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei bem feliz de encontrar. Eu levei pra comer. Eu acho gostoso. A gente acha assim... A maioria das coisas aqui no mercado... Elas são bem baratas, assim... As coisas comuns, né? Mas, por exemplo, se você é um estrangeiro... Quer comer, por exemplo... Ah, queijo... Eles não gostam de comer muito queijo aqui. Então... É bem difícil de achar. É. O sabor... O preço do queijo... O sabor... O preço do queijo vai ser bem caro. Por exemplo. Esse leite em pó aqui de 400 gramas... Ele tá a 42 RMB. É. É um pouquinho... É um pouquinho caro, né? Eu acho que esses derivados aí do leite... De leite, assim... Eles são mais caros. Eles são mais caros. Então é por isso que elas geralmente são mais caras. É. E a gente quase não encontra... Às vezes no mercado não tem aqui, né? É. Nesse mercado que a gente tá... É difícil... Acho que nem tem queijo. É. Não. Aqui não tem queijo. Só lá naquele mercado grande que não deixaram a gente filmar. Que não deixaram a gente filmar. Mas é de lá que a gente compra o queijo quando a gente quer. É. Apesar de... Acabar de ter falado que eles não gostam muito de derivado do leite... Ultimamente eles estão... Consumindo bastante iogurte. Ou esses derivados, assim... Não sei exatamente o que que é. Mas esse tipo de iogurte, assim, eles tomam bastante. E é bem gostoso. É. Só que o que é engraçado é que eles não costumam consumir gelado. Não. É tudo quente. É tudo quente. Cerveja quente, iogurte quente... É. Refrigerante, se você quiser encontrar, você não encontra gelado. É. É muito... Não quente, né? Mas temperatura... Nossa. Todo lugar que você vai no restaurante... Ou sei lá. Qualquer lugar que você vai, o pessoal te dá um copo de água quente. Verdade. Olha, pessoal. Aqui na China... Cheira... É... Tem alguns países que o pessoal bebe água direto da torneira, né? Aqui na China você não pode fazer isso. Então, ou você tem um daqueles filtros em casa que filtra direto a água da torneira. Ou então você tem que comprar sempre água engarrafada. Então, por exemplo, uma água aqui. Essa daqui acho que é uma das mais comuns. 570 ml, 2 yuan. Uma curiosidade, pessoal, é que o peixe, ele normalmente fica no aquário. Então você pode escolher o peixe e tem gente que pega o peixe e já era. Você pega, escolhe o seu peixe, pega no aquário, com a mão. Não sei como que a gente tentou pegar e leva pra casa. Acho que mata a gente levar pra casa. Não sei. Aqui tem camarão, vários frutos do mar. Esses dois aqui são camarão. Ele tem uns mexilhões, eu acho. E aí você tem o preço aqui também. Isso aqui, o preço... O camarão aqui é bem barato. É... E eu aconselho assim, dependendo do mercado que vocês forem, comprar dentro do saco. Porque o cheiro não é muito bom. É. Aqui é bem difícil encontrar carne no mercado. Carne comum. Mas tem bastante coisa de frutos do mar. Isso aqui eu não sei nem o que é. Se é camarão, não sei. Mas o cheiro aqui não tá muito bom, não. Aí tem essas carnes aqui que a gente nunca testou de levar. Mas o que eles comem bastante... Eles comem bastante são essas coisinhas aqui, ó. Que eu não sei o que é. Sinceramente, não sei o que é. Mas eles comem bastante. Tem umas coisas bem diferentes. Vou até abrir aqui pra vocês verem melhor, ó. Alguns grãos, eles colocam assim... Pra você pegar a quantidade que quiser. Esse aqui é lentilha. Tem um arroz. Aqui também, ó. Esse arroz aqui. É. Mas o problema do arroz aqui na China, gente, é que quando vocês colocam ele pra cozinhar, ele gruda todinho. Então, tem que comprar pelo menos um arroz basmati. Que tem no mercado grande, que é o que a gente compra. Esse daí a gente não aprendeu a cozinhar ainda. Se alguém tiver alguma dica de como fazer esse arroz chinês pra ficar soltinho. Que nem no Brasil. Me fale. Por favor. A gente queria mostrar mais coisas pra vocês. Mas aqui no mercado não tem muita coisa. Tem mais no mercado lá do centro. Que não deixaram. Não deixaram a gente filmar. A gente queria mostrar pra vocês o preço do frango. Enfim. Porque são coisas comuns, né. A gente comprou. Vou colocar aqui pra vocês o preço do quilo do frango. E é isso. Algumas coisas a gente tenta importar. Na verdade, tem um fornecedor aqui que fornece essas coisas pra gente na China. Feijão. Arroz. Farofa. É. E outras coisas também. Batata palha. Essas coisas assim a gente não encontra no mercado aqui. É. É bem difícil. A gente compra no Taobao. Então, no JD. Essas coisas que são mais específicas assim no Brasil, vamos dizer. Taobao e JD são aplicativos equivalente a Amazon. Então, você consegue comprar ali as coisas. Entrega na sua casa de boa. É. Entrega rapidinho. Não é tão caro assim, né. Lógico. Tem que levar em consideração que está sendo importado. É. Então, é um pouco mais caro do que a gente pagaria no Brasil. Com um saco de batata palha, por exemplo. É. Gente, aqui é uma mistura de não sei o que, ó. Lula. Aqui é amendoim. Acho que é amendoim, né. Aqui é alguma coisa que eu não sei. Aí vem doce aqui embaixo. Nossa. Isso aqui a gente não tem a menor ideia do que seja, mas... Não é amendoim? Isso daqui é... É. Amendoim de... Alga. Meu Deus. Mas tem... Tá escrito em japonês também, então... É. Não sei se é uma coisa... 6,50. Comum, mas... Então, se vocês querem que a gente experimente as coisas... Experimente as coisas doidas aqui da China, tem que curtir esse vídeo. Tem que ter muita coragem. É chocolate de feijão de panda. 5 MB. É. De feijão, né. Beans. Acho que esse daí é... Acho que talvez possa ser de feijão, mas... Não sei. É. Aqui tem bastante doce de feijão. Aí embaixo, ó. Já tem alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Ah! Uma coisa que... Eles comem muito pé de galinha, gente. Então, tem salgadinho de pé de galinha. Isso daqui é... É. Pé de galinha na rua. Pé de galinha na rua. Pé de galinha. É. Qualquer lugar. Qualquer lugar mesmo. Eles vendem... Ah! Potinho com pé de galinha. O pessoal come na rua. Aqui, ó. Aqui já tem algumas coisas que a gente não sabe com o que tá misturado, ó. Pimenta e... Sei lá o que. São umas coisas assim que não dá pra identificar. Ó. Essas coisas que a gente não consegue saber o que é, a gente evita. É. Mas o legal é que é curioso, né. Tipo... A gente não encontra, assim, coisas no Brasil ensacadas assim, ó. E tem bastante aqui. Aqui já deve ser alguma coisa de verdura? Não sei. Mas... Ó. Salgadinho de lula. Espetinho. Eles comem a carne assim, ó. Como a gente tava falando. Pra eles a carne é consumida assim. Ah. Quatro em mimbi. Aqui também tem variedade de refri. Refrigerante, ó. Essa aqui é uma Pepsi que não tem lá no Brasil. Sabor... Eu acho que é de pêssego. Eu já tomei. Ela é boa, mas... Eu realmente não sei se é. Ela tá... Cinco em mimbi. É. E aquela de quinhentos... Quinhentos emiel. É. Tem bastante aqui de latinha também. É. Tropicana. Esse... Esse suco. Suco. É. E aí... Esse mercado aqui... Ah. Tem as Fantas aqui, ó. Eu já experimentei quase todas. Ó. Fanta, sabor... Sabe lá Deus o que é. Não. Eu já experimentei. Essa aqui é de baobá. É ruim. Tá. Essa daqui de balancia. É boa. Três de mimbi. Essa daqui é de pêssego. Essa daqui é de pêssego. Ela é muito boa. É meu favorito. E de laranja. E de laranja. Eu... Tô experimentando todas as Fantas possíveis porque eu gosto. É. Aqui na China eles tem bastante variedade de sabor de Fanta. É. Eu já ouvi falar que tem... Tem outros lugares no mundo que tem bastante sabor, assim, de Fanta. Mas aqui na China... Um monte. Refrigerante eu tenho mais coragem de experimentar do que comida. Então eu já experimentei todas as Fantas possíveis. É mais fácil. E coca também tem. Só que aqui não tá. Tá em falta. Coca só aqui em cima. Ah. E aí aquela pequenininha, ó. Ah, tá. Essa daqui, 300 ml, 2 yuan. É, mas também tem coca sabores. É. Sabores de tudo. Só que aqui nesse mercado não tem. É. Olha essa latinha aqui, bem chinesa. Inescafé. Inescafé. É. Com a chinesa. Ah, e eles sempre colocam de cabeça pra baixo, ó. Ah, é. As coisas, as latas. Porque eu não tenho a menor ideia. Verdade. Agora que eu reparei. E aqui, ó. Esse aqui é de lixinho, eu vou levar. Será que é... Aqui, ó. Olha como é que é diferente a latinha do Red Bull. É, diferente. Esse daqui é bem diferente daquela que a gente tá acostumado na Brasil. Esse aqui eu vou levar, gente, porque eu adoro lixinho. Mas aqui eu tô tudo de cabeça pra baixo mesmo. E a boa e velha cachaça, né? Que o pessoal toma bastante aqui. É... Tem de todo tipo de cachaça. O Leo já experimentou uma. É... É o álcool deles aqui, ó. Eu acho que o álcool é só álcool mesmo. Porque no dia que ele experimentou... É... É meio forte. É meio forte. Ó, 45 MB. Ó, coisa que é cara aqui na China, cachaça. É. É, pessoal, assim, não é a cachaça do Brasil, né? É o equivalente da... É o álcool deles. Da cachaça deles aqui. É... Chama by joke. Seria álcool branco. Isso. Gosta de tomar uma cerveja. Essa cerveja é produzida localmente, ó. Essa aqui é a província que a gente tá. E engraçado, ó. Porque ela tá de cabeça pra baixo e o rótulo é normal, ó. É. Engraçado. Eu não sei por que que eles fazem isso. Então, ó. Se você pegar ela normal aqui, ela tá... O rótulo tá virado. Talvez o normal pra eles não seja o normal pra gente. É. Não sei lá. E aqui, geralmente, eles tomam uma cerveja... É, não tem... Não tem escola... Quente ou então a temperatura ambiente, assim. É muito difícil ter cerveja gelada. A latinha tá R$2,50. É. Comparei aí com a Skol, Brahma e etc. Bom. Sabão Omo. Esse aqui tá R$32,00. São 2kg e 700. 700g. Garato, gente. Aqui, pessoal, ó. Tem... Isso aqui é geralmente o detergente que a gente usa. Eu não sei se no Brasil a Omo faz detergente. Mas aqui... Esse aqui é o que a gente costuma comprar. E aí, ó. 1kg e 100, 11 e 80 yuan. Tá barato. E esse sabão aqui é muito bom. É. Ele é bom. Ele é cheirosinho até. As vezes é até bom fazer vídeo mesmo. Porque, ó. Eu venho nesse mercado meses já. E eu nunca tinha visto que tinha Heineken aqui. Meu Deus do céu. É. Olha só. É a primeira vez. E Budweiser aqui também. Budweiser. O Lau pegando um refri aqui na geladeira. Pegando um refri aqui. Aí você vem na geladeira e fala assim. Ah, não quero refrigerante quente. Aí você chega aqui. Vem pegar. E aí você descobre que... Tá quente. A geladeira tá desligada. Tá quente. Tá quente. Tá quente. Tá quente. Tá quente. Tá indo ali pegar um chá gelado. O Leo sofrendo com o carrinho. Que a gente pegou aquela caixa de iogurte. E a gente vai mostrar pra vocês o chá gelado aqui na China também. Aqui é o chá que a gente vem sempre. É... A gente se apaixonou por esse chá aqui. Na verdade a gente pega só um sabor. Mas... Que é o de limão. Que é o de limão que lembra muito limonada. Mas a gente gosta bastante desse chazinho aqui na China. É, ele é bem gostoso. É. E agora? A gente gosta desse aqui de limão, gente. Ele é só 4.000.000. Ele é muito barato esse chá. Ele é muito bom. Tem de vários sabores. Tem esse de maracujá. Com manga. 7 MB. Tem esse aqui também. Eu gosto do sorvete daqui. O sorvetinho é bem gostoso também. Esse de 6 MB. Dois. É muito bom. Então é isso, gente. Com a nossa... Um zilhão de coisas que a gente comprou. A comprinha só. Mais o carrinho. A gente chama o carrinho. E ainda tem esse monte de chá aqui. E o pessoal tudo olhando a gente. Olhando a gente. Um pessoal ali no fundo. O pessoal passando aqui também tava olhando. E é isso. A gente tentou mostrar pra vocês o mercado aqui. Não teve muita coisa devido aos ocorridos. Mas... Deu tudo certo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês consigam comparar o preço aí. Fala pra gente o que vocês acharam mais barato. Ou mais caro do que no Brasil. É isso aí, pessoal. E... Se quiserem deixar sugestão de conteúdo pros próximos vídeos. Só colocar aqui também que a gente faz. Só colocar nos comentários. É isso aí. Obrigada por terem assistido até agora. E agora a gente vai tomar o nosso chá aqui. É. É. Não esqueçam de curtir. Comentar. E também se inscrever no nosso canal. É isso aí. Tchau. Beijo. Tchau.